Quem nunca passou por uma situação de ter o seu pneu furado em uma estrada? Sendo necessário parar imediatamente o veículo para a troca ou instalação do estepe. Pensando nisso, a BMW oferece o novo benefício dos pneus RunFlat. Somente com os pneus RunFlat BMW Starmarking, mesmo furado, garante uma autonomia de 150 km de distância a uma velocidade de 80 km por hora, permitindo com que você chegue até o seu destino final ou uma oficina autorizada da BMW para fazer o reparo. E, além disso, a BMW disponibiliza o estepe de emergência. É a BMW pensando cada vez mais em você.